Ah, dá licença. Eu acho que você entrou no quarto por engano. Eu tô no quarto certo. Achei que só queria ser meu amigo. Nós não podemos ser só amigos. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Uma vez você me perguntou quem eu mais amava na vida. O Douglas e o Santos queriam publicar o livro imediatamente. Então, eu peguei o telefone e liguei. Liguei pro meu terapeuta. Eu respirei fundo. E aceitei a proposta. E aqui estamos nós. Você disse que nada poderia mudar o que você sente por mim. Então somos dois mentirosos. Eu não quero que as pessoas leiam sobre a minha vida e fiquei me julgando. Não é a sua vida, Tessa. São as nossas vidas. É uma história sobre perdão e amor incondicional. Não tem a ver com nossos pais, nem com vício ou qualquer outro problema. Nunca é tarde demais. As pessoas podem mudar. Esse é o tipo de história depois de nós. Depois? A minha jornada depois que eu te conheci. Acho que essa jornada acabou. A minha jornada. Eu tinha um... Não o que foi. A minha jornada até o ano. Você Round Rap.